Música Música E quando você morrer, eu choro de soltar, porque a terra vai comer Ei, eu colo, tentadores, papais do seu lugar, me aprenderam com o mundo, você morre no meu lugar Música E quando você morrer, eu choro de soltar, porque a terra vai comer E quando você morrer, eu choro de soltar, porque a terra vai comer Ei, eu colo, tentadores, papais do seu lugar, me aprenderam com o mundo, você tem esse sorriso E eu choro de soltar, porque a terra vai comer E quando você morrer, eu choro de soltar, porque a terra vai comer